Você viu o que Bukele fez lá em El Salvador? Bukele? Não sei o que que fez. Bukele é o presidente de El Salvador? O pessoal disse que Bolsonaro fez o que ele pôde. No mesmo ano que Bolsonaro chegou ao poder, chegou um cara lá, inclusive tem nossa faixa etária, nossa geração, um outsider, que era um cara que não era ligado à política nenhuma lá. E ele disse que ia limpar o país e tal, que ia botar pra lascar e não sei o que. E o mesmo discurso desse negócio. Ele pegou um país que tinha quase quatro vezes a criminalidade do Brasil e esse ano morreu proporcionalmente menos gente lá do que no Canadá. Ah, caralho? Que no Canadá? Caralho? Não, um grande... Ele prendeu 1% da população em 110 dias. O STF lá limpou. Bah! Foi todo mundo demitido, foi todo mundo ali em rua. Mas os brasileiros vão ter um problema em todo lugar, né? Não, não é engraçado. O Supremo Tribunal lá, todo mundo foi demitido legalmente, impeachment pelo Senado, legalmente. É isso que tinha que acontecer aqui, né? É isso que o Bolsonaro tinha que ter lutado. É isso, mas... Se ele não fosse um fraco do caralho. É isso, mas... Esse cara, ele tem feito várias atitudes realmente revolucionárias. Não teve nenhum horário, não teve obrigatória, nenhuma escola fechou por um dia. Tentaram, tentaram, mas não deixou. Esse cara teve uma abordagem diferente e também está tendo um resultado diferente. O país está crescendo dois dígitos por ano e tal. Ele adotou o Bitcoin como moeda oficial. Ele está querendo agora fazer uma ZE, uma área especial. Inclusive, esse mês, ele passou uma proposta de isenção total de impostos para empresas de tecnologia, de aplicativo, dessas plataformas. O cara está tentando fazer uma mudança, uma desnazificação, né? Essa expressão que Bolsonaro, que o outro princeso falava com Bolsonaro, desnazificação. Esse cara disse que ia fazer e fez.